Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Leonardo Maroto, sejam muito bem-vindos ao canal Leonardo Play. Gente, com a criação do Auxílio Brasil, vários benefícios irão ser pagos caso o projeto passe. Eu venho fazendo a divulgação desses benefícios faz algum tempo aqui no canal. Então prestem atenção nas informações que eu vou trazer para vocês sobre o Bolsa de Iniciação Científica Júnior. Antes, eu peço para você deixar o gostei. Por favor, compartilhe esse vídeo porque todos os beneficiários do Bolsa Família, eles deveriam ter essas informações sobre esses benefícios para saber se no Auxílio Brasil eles vão se encaixar, tá certo? E vocês que não são inscritos, se inscrevam no canal porque a gente sempre está trazendo informações atualizadas. Então, Bolsa de Iniciação Científica Júnior, gente, ele é para os estudantes com bom desempenho em competições acadêmicas e científicas e que sejam beneficiárias do Auxílio Brasil. A transferência do valor será feita em 12 parcelas mensais e não há nenhum número máximo de beneficiários por núcleo familiar. Então, Léo Maroto, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, gente. As parcelas com o valor que eles estipularem serão feitas em 12 vezes, tá certo? Não tem número de beneficiários. Então, se uma família tem dois estudantes com bom desempenho, esses dois estudantes, dependendo da situação da família, poderão receber esse auxílio. importante, tem que estar cadastrado no Cadastro Único e tem que estar participando do Auxílio Brasil, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês deixem nos comentários que assim que for possível eu vou responder a vocês, tá certo? E quando atualizarem as informações, atualizarem o valor, tudo que está faltando, a gente traz essas informações por completo, tá certo? Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.